Música Salve galera, tô com o Alas Paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Neste Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Onde a gente vai fazer uma super, hiper, mega invasão de vingança A base aqui do GAD, né mano? A gente vai fazer aqui o bug da moto e o bug da morte, beleza? Então já deixa o likezão aí para fortalecer o início de vídeo e se bora! Beleza galera, chegamos aqui na base, mano, tinha moto, ó, vai vendo Eu não trouxe garrafa de água vazia, mano, eu sempre ando com garrafa de água vazia Mas eu olhei o layout e eu não tinha visto essa moto aqui Beleza, mas não tem problema não, que a gente vai fazer o bugzinho maroto ali, né galera? Tem até espinho ali, mano, perfeito A gente vai estourar então o C4 aqui na porta, para não fazer muito barulho Oh, 15 de barulho aí Então liberamos aí os baús, tá galera? Então vamos fazer aqui, vamos pegar a moto Posicionar ela aqui para travar os zumbis, tá? Cadê? Mano, se você é novo no canal, já se inscreve aí, mano Preciso não perder nenhuma novidade, beleza? A live vai ser preço 21 aí Hoje eu estou gravando numa quarta-feira, não sei que dia eu vou lançar esse vídeo aqui, né? Mas é antes da atualização da temporada 30 Eita, nós, comenta aí se você está assistindo esse vídeo depois de ter saído a tempo Provavelmente você vai estar assistindo esse vídeo depois da temporada Vou publicar ele hoje, não Então, ó, deu certo aqui Beleza, galera? Dá para você colocar também aqui pela parte de dentro Mas é assim, é bom para você deixar o bagageiro aqui para você conseguir mexer também Beleza? Então vamos lá, fazer essa super, hiper, mega invasão de vingança Vamos quebrar primeiro esse baú aqui Certo? Vai vir a horda de zumbi Para esse aqui também, tá? Aí, perfeito Aí, a zumbizada, mano Deixa eu até diminuir os gráficos aqui Porque trava um pouco com esse monte de zumbi ali, tá? Então, galera, você pode estar trazendo uma lança de madeira Ou se você tiver o cachorro Você pode estar deixando o cachorro fazer eliminação por você Né? Ou você pode estar utilizando qualquer outro meio aí, beleza, galera? Aqui não estou utilizando aqui, no caso, a katana, né? Beleza? Certo? Então vamos recolher aqui Vamos fazer eliminação logo desses zumbis aqui, né, mano? Se tem mais um, vai lá, da quiseira Eu mudei os cachorros Deixa eu ver quanto que... Ih, mano, esqueci de tirar o cachorro, mano Quando eu for lá na base lá, eu já altero Eu coloquei lá para pegar a moeda do cachorro E não troquei Eita, pego, olha isso Tinha até uma katana ali, mano Olha isso Armas Beleza Pega aqui essas cloquezeiras E duas AK-47 Eita, pego, olha isso, galera Nossa, pior que eu estava precisando de couro Entre outras coisas ali Que eu não estou farmando, galera Mais couro Né? E acabou nessa situação aí Então vamos continuar quebrando esses baús aqui Eu vou... Deixa eu ver aqui qual que é o baú mais que eu vou quebrar Cara, tem dois lá no fundo Acho que eu vou quebrar logo aqueles dois ali no fundo, tá? Tem esse daqui Acho que se não me engano ele está com roupas Tá? Aqui é 39 Tem roupas Esse aqui também Vamos quebrar esse baú Beleza Olha lá, já veio mais zumbi Perfeito, tá, galera? Tem até esses materiais aqui Agora deixa eu fazer a eliminação deles de novo aqui Tá? Prontinho, galera Já foi feita a eliminação aqui de uma forma simples Agora vamos lá quebrar esse outro baú Tem esse aqui Esse aqui também Beleza Aí tem esse outro... Oxe, está a torreta ali, mano Esse baú aqui Tá? 70 E esse outro aqui na parte de baixo Certo Vai vir mais uma leva de zumbi, galera? Deixa eu fazer a eliminação deles aqui de novo E prontinho, tá, galera? Eu subi na moto ali sem querer, mano O zumbi quase me mata Mas não tem problema não Deixa eu usar uma vida aqui Vai que ele me mata, né, galera? Pronto, tem um monte aqui Vou deixar algo Dá até pra fazer um bug da morte infinita aqui, mano Pra quem não sabe, tá, galera? Tem um bug da morte infinita Você morre mais de uma vez aí na base, tá? E consegue levar todos os itens que tem nela aí, beleza? Vamos ver Só que esse bug ele é secreto, tá, galera? Pra você poder saber como que faz ele Você vai precisar entrar em algum grupo que está na descrição, certo? Lá no grupo do WhatsApp é só você pedir, tá? O link do vídeo Ou no Telegram Você também consegue ver esses bugs lá Ou no Discord Na parte de avisos E nas páginas do Facebook Também, beleza? Então vamos fazer o bug da morte aqui, maroto Agora é só guardar os recursos aqui Pode ver que veio bastante, né? E levar as garrafinhas De água vazia lá pra base Já volto com vocês aqui Vou guardar e voltar lá pra base lá, beleza? Prontinho, galera Já reconei a gasosa aqui toda da moto Agora tem a base Inteira, digamos aqui Pra mim, certo? Pois a gente já chamou todas as hordas de zumbi Beleza? Já fizemos a eliminação dela Agora a última horda que vai vir Vai ser a do Big One Certo? E a do Big One aí não tem o que fazer A gente vai ter que ir embora, né? Então agora vamos Vasculhar os baús aqui Eu vou analisar Se eu vou fazer o bug da morte infinito aqui Ou não, beleza? Então pronto Deixa eu ver se dá pra quebrar mais um baú aqui Só pra... Vamos escolher um baúzinho aqui, galera? Tá, pra ver se tem algo de interessante Vamos quebrar esse daqui pra ver, ó 88 Tem mais barulho, né? 85 Tá, beleza Dá pra que a gente quebrar até mais um baú aqui na maciota, hein? Pera aí Parafuso, não teve nada de interessante Beleza Roupas 8 gulo-gulozinho Beleza Vamos ver esse daqui Tá Certo Vamos pegar primeiras roupas, né, galera? Olha aqui, ó Roupas E Roupa da SWAT Tá nois, hein, galera? É um monte de kit Ali já vou colocar esse aqui lá na moto, ó Cadê? Então já conseguimos Mano, tô ganhando muita roupa em invasão, tá, velho? Vou falar a coisa pra vocês, mano Dá até medo Dá até medo, velho Porque invasão, mano É uma fonte enorme de... É uma fonte enorme de recursos, né, velho? E aqui é firme do jeito que ela tá nerfando as coisas aí, né? Tendo que invasão, ela já nerfa a invasão, né, galera? Essas armas velhas aqui Ela já nerfa a invasão no... No quesito a gente perder caveira e tudo mais Se não fizer esse bug ali quando a gente perde caveira Rapaz Teria perdido bastante invasão já, tá? Tá, vamos pegar essas coisas aqui Então, galera, é o seguinte Eu vou fazer o bug sim aqui da morte infinita Vou morrer mais uma vez aqui pra levar mais itens Tá, tem muita coisa Muito kit, cara Ó Ainda ficou mais escuro pra cá Beleza Deixa eu ver aqui Pilha Ah, não Vou fazer o bug da morte infinita aqui, tá? Pelo menos umas três Quatro vezes nessa base aqui Levar todos esses itens aqui, tá? Beleza, galera Esse bug, ele é secreto Certo? Então eu vou colocar essas coisas aqui, ó Vou voltar, tá? Deixa eu só... Ele é secreto Então você já sabe como é que faz pra assistir o vídeo aí, né, galera? Deixa eu mostrar pra vocês Eu voltando aqui Eu vou levar esse aqui lá pra base, tá? Ó, vou levar esse aqui E vou voltar Vou morrer mais uma vez aqui Então, aí, galera Só pra notificar vocês aí Que deu super, hiper, mega, certo? E eu vou tá levando mais itens Eu não vou mostrar mostrando muitas coisas aqui, não Porque senão aqui ele falou Ué, o que ele fez aí, doido? Ela vai começar a caçar Porque foi o que aconteceu Já mostrei demais aqui Só pra, né, mostrar pra vocês aí Que dá sim, tá? Pra você tá levando todos os itens Itens da invasão Da paz E aí, galera Olha isso, doido Eu acho que vou acipar Dá pra até fazer mais uma vez, né? Vou encher o inventário aí Beleza, galera? Então essa foi a invasão de hoje Confirmando aqui Mostrando o baú Os baús aqui pra vocês, tá? Tudo que a gente abriu aqui, né? Aí você decide aí Se você quer levar essas coisas Ou não, beleza? Se quiser, pode escolher Se são os melhores baús Pode tá abrindo algum outro baú aqui Deixa eu ver se... Esse daqui Vamos tentar abrir esse aqui Vai fazer noventa e poucos de barulho Noventa e três Ele não... Ah, teve mais couro Tá bom Vou levar mais Levar mais coisas Essa pra fazer Então obrigado Pela sua presença Se não deixou seu like Deixe seu likezão Pra fortalecer Grande abraço E fui E aí A CIDADE NO BRASIL